Fala galera, beleza? Hoje estou aqui trazendo pra vocês um vídeo muito, muito especial que muita gente me pergunta Muita gente pede e hoje eu estou trazendo pra vocês aqui um método pra ganhar V-Bucks totalmente de graça Sim galera, totalmente de graça, você não vai pagar nada por isso, você só tem que fazer algumas coisas dentro do aplicativo E aí você vai ganhando pontos pra trocar e você vai ver que é muito fácil Lembrando também que todos os fáceis vão estar aí na descrição Se você tiver alguma dúvida pode seguir o passo a passo, vai estar tudo descrito aí na descrição Descrito na descrição, enfim, então vamos lá Bom galera, primeiramente você vai entrar na loja, no seu Google Play ou no seu iOS Eu não sei se tem para iOS, tá? Eu só sei que tem ele no Android, tá? Então se não tiver, deixa nos comentários aí pra eu saber também Você vai procurar esse aplicativo aqui, ó, Pronto Pronto Que é um bloqueador de tela, é logo esse primeiro que apareceu, ó Pronto, Luxscreen Aí você vai instalar ele certinho E aí, assim que ele instalar, eu volto pra mostrar pra vocês tudo certinho Beleza galera, já instalei, agora ele está abrindo E ó como que funciona Quando você abrir esse aplicativo, ele vai perguntar se você quer Continuar com o Facebook, né? Se você quer logar no Facebook ou se você quer se registrar com o seu e-mail Eu vou me registrar com o meu e-mail aqui Aí ele vai pedir um e-mail e uma senha E aí depois ele vai pedir o sexo e o aniversário Beleza? Logo que você se registrar, ele vai explicar mais ou menos como é que funciona o aplicativo Então, é... eu vou explicar pra vocês aqui Ele vai aparecer na sua tela de bloqueio, antes de você desbloquear o celular Ele vai aparecer uma... um comercialzinho Nesse comercialzinho, se você rolar pra esquerda, você vai ver o comercial e as notícias Quer ver? Eu vou rolar pra esquerda aqui Ele roda os comercialzinhos, normal E se você rolar pra direita, você só desbloqueia pra poder desbloquear a tela Tá? Então é assim que funciona, ó Como que vocês podem ver, ó Agora, se eu rolar pra... da direita pra esquerda Na verdade, daqui pra mim é da direita pra esquerda É... eu ganho 20 pontos Daqui pra cá, ó Eu ganho 20 pontos só por desbloquear essa parte aqui Então, essa mensagenzinha que tá aparecendo na tela pra vocês Se eu rodar da esquerda pra direita, eu ganho 30 e ele vai abrir a notícia Então eu rodo aqui, ó Beleza? Desbloqueei minha tela e ganhei 20 pontos dentro do aplicativo Logo que você entrar no aplicativo, vai aparecer esse daqui Que é a recompensa por você instalar o aplicativo Então você já vai começar ganhando mil pontos E pra você ganhar, ó Como vocês podem ver, vocês viram que eu ganhei 20 pontos Que foi o ponto... deu só desbloquear a tela Não fiz nada a mais que isso Então, se você bloquear a tela E quando você for desbloquear, ele vai aparecer o negócio Assim você arrasta, ganha 20 pontos e desbloqueia a sua tela normalmente Nada... mano, não é difícil É só um pouquinho demorado, obviamente Não vou mentir pra vocês E aí você ganha recompensas todos os dias que você entrar Pra você ganhar mais... é... mais 1250 pontos Você vai aqui na engrenagenzinha lá no canto direito Você vem aqui, insira código de indicação E aí você vai colocar o código do canal Que é VINIVGAMES Se eu souber escrever isso, VINIVGAMES Aí você coloca ENVIAR PARABÉNS É... você ganhou 1250 pontos E aí você pode convidar os seus amigos E... também... ganhar pontos com isso, tá? Outro jeito de vocês ganharem pontos, galera É aqui nessa abinha do meio aqui, ó Vocês veem aqui Nessa abinha do meio, nessa parte aqui de cima, ó Tá vendo que tem umas figurinhas com 7.500 pontos 10.000 pontos, 3.000 pontos E tal Você seleciona uma dessas E ele vai aparecer... ele vai aparecer uma... como é que chama? Uma tela... de comercial Então ele vai colocar... vai rodar o comercial E depois do comercial ele vai entrar na Google Play Daquele aplicativo que você acabou de ver o comercial Então cada comercial que você assistir Você também vai estar ganhando um ponto, tá galera? É bom lembrar isso aí Não precisa instalar o aplicativo, não precisa fazer nada É só você entrar... ver o comercial que você já vai ganhar os pontos Você voltando pro aplicativo Quer ver, ó... você volta pro aplicativo Ele vai aparecer essa opção aqui, ó Essa imagenzinha Se você raspar a imagem Vai aparecer... 6... 6 fotos Dessas 6, 3 imagens tem que ser igual Quer ver, ó... vou raspar aqui pra vocês, ó Beleza? A gente ganhou... a gente tirou 2... 2 de 2, né? 2 vezes 2 imagens iguais E a gente não ganhou A gente tinha que tirar 3 iguais Aí a gente ganhou um bônus A gente raspa esse bônus aqui, ó E a gente ganhou 6 pontos Então se a gente conseguisse rodar Ó, a gente... vou até sair aqui, ó Se a gente conseguisse, ó... Já tô com 2.276 pontos Se a gente conseguisse... 3 imagens iguais A gente já ia ganhar aqueles 2.000 pontos Então tem aqui, ó... 2.000 pontos 3.000, 7.000 Tem até aqui, ó... Esse daqui de 150.000 pontos Então além de você assistir o comercial e ganhar pontos Você também ganha pontos É... só de rabiscar lá Esqueci o nome daquele negócio Só de você tentar tirar as paradinhas iguais Outro jeito de vocês ganharem É nessa parte aqui de baixo, ó Você pode apostar o seu ponto E tentar ganhar mais pontos Tem essa parte aqui também, ó Você vem nessa parte aqui Ele vai levar você pra outra parte do aplicativo Que você pode ganhar pontos Você tem que ver É sempre bom frisar isso aqui Você tem que ver qual que é dessa parte aqui Embaixo, tá? No free São os que você consegue ganhar Então sempre fique atento a isso Então aqui, ó... Esse aplicativo Idly Heroes Então ele é free Se você instalar ele E for até o nível 40 Você ganha 2.860 pontos Esses daqui Você já vai ter que instalar o aplicativo, tá? Aquele outro que eu mostrei Você não precisa instalar nada Esses daqui você já vai ter que... É... Já vai ter que instalar e fazer tudo que ele tá pedindo Quer ver, ó... Tem um aqui, ó... Lorde Mobile 205 pontos Você tem que instalar e executar ele Então você instalou, executou Já pode deletar Já era E agora eu vou explicar pra vocês Como resgatar o código, galera Pra resgatar o código É só você vir aqui na última partezinha De resgatar a recompensa Vai aparecer todas essas opções Então você pode ganhar Crédito na Zatni Netshoes Submarino Americanas Visa É... Cartão pré-pago E o PayPal Então você vai usar a segunda opção Que é esse Visa Cartão pré-pago Como é que vai funcionar esse cartão, galera? Você vai resgatar ele Com um cartão presente Então eles vão te dar um cartão de crédito Entre aspas, né? Um cartão de crédito presente Com o valor que você escolher aqui Então pra 5 dólares Você tem que ter 69 mil pontos Pra 10 dólares 129 mil pontos E pra 20 dólares 245 mil pontos Lembrando Que com 10 dólares Você já consegue comprar Mil V-Bucks Lá dentro do Fortnite E você já consegue comprar A Season Pass Também Então você sempre É... Você só precisa conseguir Os 129 mil pontos Aí depois você aperta Resgatar Vai pedir Seu nome completo Tudo mais Ele vai gerar um cartão Pra você Você entra no jogo E faz a compra Com esses dados O dado desse cartão Tudo mais Se vocês tiverem Qualquer dúvida Pode deixar aí nos comentários Bom, galera Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Espero que ajude vocês A conseguir ver bugs Lembrando Se você usar o código do canal Que é VINIVGAMES Vocês vão ganhar Mais 1250 pontos E você vai estar ajudando O canal também A fazer os sorteios Aqui no canal Então lembrando Use o código do canal VINIVGAMES Que você vai estar ganhando 1250 pontos E vai ajudar o canal Também a ganhar Pra gente fazer sorteios Aqui para o canal Beleza? Então não esquece de curtir Comenta Compartilha Qualquer dúvida E é nóis Tamo junto Valeu? VINIVGAMES